Já está disponível a consulta ao lote de restituição residual do imposto de renda referente aos anos de 2008 a 2014. O crédito bancário para mais de 472 mil contribuintes será realizado na próxima sexta-feira. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146.